Olá, boa noite para todo mundo. Galera, chegando aqui para mais um dia de isolamento social, mais uma live aqui no Canal Brasil. E hoje você se prepara porque eu vou conversar com o rei das lives, Fábio Porchat. O Fábio acho que foi um dos primeiros que começou a fazer esses bate-papos, pelo menos com uma certa constância. Lá no início da pandemia, eu lembro que todo dia eu recebia ali uma notificação, Fábio Porchat ao vivo, Fábio Porchat ao vivo. E daí virou realmente um trabalho, imagino que seja também um momento de descontração, de alegria, para mim também é, eu adoro conversar com a galera, mas é também uma função, é um trabalho, por mais que seja espontâneo e tal, tem que dar uma olhada ali, pensar nos entrevistados, dar uma olhada na ficha da galera, enfim. E o Fábio a gente sabe que ele é mega hiperativo, a gente sabe disso, ele está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo, agora tem as lives, tem o conteúdo também que ele está produzindo para o Instagram do Porta dos Fundos, tem o Papo de Segunda, tem o que história é essa, Porchat, que da TV ganhou agora uma versão digital, que história é essa, vovó, enfim. Então agora, Fábio Porchat, eu quero saber como é que você dorme, come e namora. As pessoas querem tanto saber esse segredo, que eu acho que eu vou lançar um livro e largar tudo e viver só desses royalties. Eu sei que você sempre foi mega hiperativo, né, Fábio, mas a pandemia causou na gente uma verdadeira revolução digital, né, a nossa vida mudou, sabe, esse papo de home office e tal, e essa sua história, você foi um dos primeiros que estabeleceu, assim, uma parada diária, cotidiana das lives, né, eu estava te chamando aqui do rei das lives, é, como é que, como é que, você fez a primeira, como é que virou agora um programa, né? Pois é, na verdade foi a minha mulher que deu essa ideia, ela um dia chegou aqui e falou, Fábio, você reparou que a Miley Cyrus está fazendo uma entrevista todo dia com uma personalidade, um amigo dela, eu falei, não, por que você não faz isso? Faz uma live diária e tal, e sei lá, aí eu mandei mensagem, assim, para três, mandei para o Luciano Huck, para o Paulo Gustavo, e para mais alguém que agora não vou me lembrar, e aí os três falaram, lógico, claro, quando é que você faz? Aí eu saquei que nessa quarentena todo mundo tem tempo, está todo mundo podendo fazer, está todo mundo em casa, e aí eu comecei a marcar, as pessoas começaram a topar, os amigos, daqui a pouco eu comecei a agendar com gente que eu não conhecia direito, gente que eu só tinha dado oi, alô, daqui a pouco eu comecei a entrevistar político, quando eu vi a live virou um programa mesmo, assim, eu estou muito feliz porque não só está dando muita gente lá comentando, vendo, mas está gerando comentários depois, assim, as pessoas indo assistir a live, eu fiquei com medo de entrar nesse mundo meio político, entrevistar políticos, mas acho que foi um super acerto, as pessoas adoram essa ideia de ouvir de todos os tipos, né, eu não me pego só da esquerda, ouço direita, ouço centro, então eu estou caminhando para... e aí as pessoas começaram a vir atrás da minha assessoria, a oferecer, ó, tem fulano, vai lançar um CD, fulano quer falar, e aí está sendo ótimo, assim, muita gente vindo falar, muita gente vindo pedir, e gente muito boa, muito legal, então virou, assim, é uma ótima maneira de gerar algum tipo de entretenimento para as pessoas que estão em casa e precisam também ocupar a cabeça, uma ótima maneira de eu mesmo me treinar nessa coisa de entrevistar, de conversar com as pessoas, porque é prática isso também, e conversar com pessoas que eu imagino que seria muito difícil conversar num programa de TV, por exemplo, eu conversei ontem com o Fernando Henrique Cardoso, é, comecei com o ex-presidente numa live do Instagram, que é só possível nesse momento, assim, e foi excelente o papo. Eu assisti, foi muito bacana, foi muito legal, e é muito legal também o Fábio ver, a gente sabe que você é um cara, um comediante, um cara que lida bem muito com improviso, enfim, mas é bacana também você ver o seu preparo, rola uma pesquisa, por exemplo, para entrevistar o Fernando Henrique Cardoso, você não chega ali com, pô, vou improvisar e beleza, né? Tem uma legislação aí, como é que é? É um misto de duas coisas, é claro, quando eu tinha o meu talk show, eu tinha tudo programado, eu não anoto perguntas, eu anoto assuntos, assim, eu vou me guiando por tópicos, e o que eu faço, mas o que eu tô tentando fazer nessas lives é deixar meio seguir com o coração, eu quero, eu vou um pouco, lógico que eu entendo um pouco quem é a pessoa, muitas pessoas eu já conheço, já sei aprofundadamente, outras é novidade e tal, mas eu tenho entrado de cabeça meio livre, assim, nessas lives, eu tenho entrado meio, vamos ver no que vai dar, eu tenho uma ou duas coisas na minha cabeça e eu vou seguindo o fluxo da coisa, eu vou anotando ali na hora para não esquecer, então eu tenho um papel, uma caneta para ir mandando, às vezes minha mulher que tá sempre acompanhando, me passa comentários que as pessoas fizeram, ou perguntas que as próprias pessoas fizeram, para eu colocar na conversa, mas eu tenho deixado a conversa me guiar dentro, porque também é um treino para escuta muito grande, porque quando você já tem vários tópicos, você um pouco tá conversando, mas tá pensando no assunto que vem, quando a gente tá falando aqui e eu não sei qual vai ser o próximo tópico, a conversa que tem que deixar aí, assim, então eu tô me treinando muito também, sabia. Se não vira uma parada de entrevistar político, né, você faz uma pergunta, mas não interessa a pergunta que você fez, porque ele vai responder o que ele quer, aquela parada de mídia trainer, né, que a gente identifica bastante nos políticos. Vem cá, Fábio, quais os prós e os contras do home office? A internet, uma coisa, um dos contras é assim, você tá fazendo a live e a sua mulher tá passando a vassoura, você para com esse tipo de vergonha, mas maravilhoso, meu amor, continua fazendo isso. Deixa brilhando, aproveita pra deixar brilhando, fala. É, hoje eu passei na varanda, hoje ela tá varrendo ali, a gente tá dividindo bastante as tarefas. Se eu pegar meu fonezinho, que eu tô falando... Mas normalmente, nas lives, nas suas lives, às sete horas da noite, aí você tem até um estúdio, né, que é o closet da sua casa. É o closet da minha mulher, na verdade, que tem uma luz boa, menina, eu tô usando lá. Mas... Ah, você não tem aparato, não tem aparato, eu também não tenho aparato, não tem aparato de jogueiro. Não, eu até ganhei o Porta dos Fundos e o YouTube deram pra todos os atores do Porta, o tripé, luz, porta celular, fez uma coisinha de... Um kit, isso era a palavra, veio um kitzinho pra gente e foi muito legal. Mas ali eu uso todo o aparato do próprio closet dela. Eu acho que, pro bem e pro mal, assim, eu acho que uma coisa é mostrar pras pessoas que não precisa de tanta reunião. Dá pra tranquilamente, as coisas se resolvem por e-mail, não precisa ficar tendo que em contrato, e dispende o que dá, sair da sua casa e ir até um lugar pra fazer uma reunião que podia ser o e-mail, dá uma sensação, uma frustração muito grande. Então eu sinto que as pessoas estão valorizando, mas vendo que as coisas se resolvem por aqui. As coisas funcionam. No fim das contas, dá pra fazer, né? O que é negativo, pensando na minha área, lógico, eu não tenho com quem contracenar do lado, né? Assim, atrapalha ainda mais pra comédia. A comédia tem um tempo diferente dos outros estilos, que precisa de uma resposta imediata, precisa de um interromper o outro mais se ouvindo, né? É, precisa de um interlocutor, né? E aí, assim, claro, a gente tem gravado no Porta dos Fundos vários vídeos voltados pra quarentena, a gente lançou um monte de conteúdo específico pras redes sociais, aumentamos os nossos seguidores, os nossos views, esse período tá sendo um período que as pessoas estão consumindo mais Porta dos Fundos. A gente tem vídeo pronto, se a gente quisesse lançar, até agosto, que já tinha gravado, de antigo, mas mesmo assim a gente continuou fazendo vídeos por teleconferência, por lives, por celular, porque é o assunto, é o que as pessoas estão vendo, é o que as pessoas estão se identificando, então no fim das contas, a comédia é uma observação do nosso dia a dia, do que acontece na nossa volta, então não dá pra gente ignorar. Então o Porta criou uma série de conteúdos pensados pra quarentena, então o Fábio De Luca tem o Dona Helena, que é muito engraçado, que é ele na cisterna, preso, fazendo teorias da conspiração do Corona, tem o Joel Vieira, que é um novo integrante aí, que vem fazer também umas personagens, uma avó querendo fugir de casa, uma patroa ligando pra empregada falando, como é que eu faço feijão, como é que eu consigo, me ajuda, eu preciso postar pra ganhar like. E aí a gente tem também o que história é essa vovó, que sou eu fazendo lives, conversando com as vovós do Brasil, pra saber como é que elas estão, o que tem acontecido, o Rafael Portugal faz o Família Sem Filtros, e já tem um monte de outras coisas que a gente tá lançando. Então é curioso que a gente tá trabalhando tanto quanto sem quarentena. Eu achei até mais, eu ia falar, você tá trabalhando mais do que você trabalhava normalmente ou não? Talvez mais no sentido de engatar uma coisa na outra, eu tava dando uma entrevista até agora, dez pras quatro, aí eu falei, vim pra live, pra terminar essa live, eu já tenho que emendar numa reunião pra falar de roteiro, pra já emendar na minha live, então nesse sentido, assim, não tem o tempo de transição entre uma coisa e outra, né? Outro dia eu esqueci de almoçar, eu fui fazendo, 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 quando eu vi, já eram cinco da tarde, eu falei, tá me dando um incômodo, eu falei, meu Deus, é fome, eu não comi, porque não deu tempo de comer, porque eu tenho o privilégio de poder trabalhar em casa, de poder ter um lugar onde eu consiga trabalhar, uma internet, a minha profissão de redator, por exemplo, funciona escrever de casa, então, enfim, também tem muito esse lado, né? Eu vou aproveitar, já que você falou, assim, da questão do redator, do roteirista, depois a gente volta em todo esse conteúdo que você tá produzindo, você já tá, bom, já tá no porto escrevendo de acordo com a atmosfera dos acontecimentos de pandemia e tal, mas você já tá pensando, escrevendo, pensando agora nas novas artimanhas do roteiro, porque quando a gente voltar a filmar mesmo, ir pra set e tal, isso tudo vai mudar, vai ter que ter primeiro uma adaptação também do roteiro, né? Que vai levar aquela história diante das possibilidades, dos protocolos que vai ter e tal, você já tá pensando, já tá, enfim, desenvolvendo algum conteúdo nesse sentido, roteiro, como é que tá? A gente tá ainda muito focado nesse momento, nesse futuro próximo, mas sim preocupado em como vai ser, porque são períodos diferentes, assim, o momento agora, como é que a gente tem que fazer pra gravar, o futuro lá na frente, que é quando tudo isso passar e as coisas voltarem ao normal, de que forma que a gente vai incluir Corona nisso e nesse futuro médio prazo, que é cinema, não volta tão cedo a fazer. E, ao mesmo tempo, assim, será que o especial de Natal do Porta dos Fundos a gente vai conseguir fazer? Vai juntar gente? Será que a gente consegue fazer de forma normal? Será que a gente consegue gravar um esquete do Porta com cinco atores, contrassenando com dez pessoas atrás das câmeras? Será que isso é possível? Será que isso é real? Não é? Então, esse conteúdo é que a gente já tá começando a pensar em manter assim como estamos fazendo. Só que, ao mesmo tempo, assim, agora ainda é novidade gravar com celular, gravar com computador, esse ambiente de casa, live. Será que daqui a três meses o público já não vai ter enjoado um pouco de ver sátira de live, sátira de call, sátira de estar em casa com a literatura? Será que daqui a pouco o público já não vai querer voltar a ver o que tinha antes? Então, tudo isso a gente não faz ideia, né? E a gente fica nessa aflição também, porque eu tenho feito mais lives aqui no Instagram do Canal Brasil, mas a gente tá sempre pensando. E agora? Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente envelopa? Como é que a gente dá agora o pulo do gato, né? Como é que você... E uma outra coisa que eu tenho discutido com algumas pessoas que eu tenho conversado, que eu acho que é muito interessante também, que é a questão da virtualização da arte, né? Que é democrático, né? Democratiza a arte, mas tem também já um pensamento na questão da monetização, né? Já tem gente, principalmente cantores, cantoras, enfim, gente que mexe com música, já estão, já estão rolando umas lives com patrocínio e tal. Como é que você pensa nesse sentido da monetização da arte? É, isso precisa ser pensado, isso precisa acontecer e é sempre delicado quando a gente fala isso, porque as pessoas tendem a achar que eu, Fábio, estou querendo ficar milionário às custas dos doentes da Covid. Para cair nesse papo muito torto e muito esquisito e equivocado é fácil, né? Tanto é que quando eu tenho falado muito sobre as ações que a PTR tem feito, a PTI em São Paulo, para os profissionais de teatro, as pessoas falam, ah, eu vou doar dinheiro para você. Não. É lógico que ninguém vai doar dinheiro para mim, eu não preciso receber dinheiro nesse momento, felizmente. Mas 95% dos profissionais de teatro não são os atores, são os bilheteiros, são os cenotécnicos, os seguranças, as camareiras, as pessoas que ajudam a sentar, as pessoas, a produção, produtores, assistentes, iluminadores. Essas pessoas estão sem trabalho. Essas pessoas, falando do teatro, se for falar de cinema, então ainda é maior o número, é gigantesco. Então, assim, essas pessoas, é delas que a gente também tem que falar, né? É delas que a gente precisa dar um jeito de ajudar. Eu estou ajudando, mas também alertar para as pessoas pararem para prestar atenção nisso. Quando a gente fala, por exemplo, vários cantores que estão fazendo show patrocinado, é claro que eles tiram o dinheiro deles, afinal de contas eles estão trabalhando, mas eles estão também ajudando aos profissionais que estão sem conseguir trabalhar por conta dos shows. Você vê o Luan Santana cantando e você vê os músicos, legal, mas não é isso. Esse show teve outras 100 pessoas, e quando eu digo 100, não é mó, ah, 100, não, 100 pessoas atrás que fizeram isso acontecer e que estão com zero possibilidade de ganhar dinheiro. Então, esses shows, muitos dos, não posso falar por todos, mas muitos dos meus amigos cantores falaram, eu estou fazendo show assim, shows dessa forma, também para conseguir manter esse mundo de profissionais por trás dos bastidores, né? Funcionando, ativo, recebendo, eles têm família, eles sustentam a família deles. Então, assim, é importante pensar nisso. como será daqui para frente, como essas lives podem se profissionalizar, como a gente consegue fazer uma live que não seja simplesmente eu aqui com meu celular, eu rapidinho aqui gravando e fazer uma coisa profissa, com qualidade, para as pessoas em casa terem entretenimento, porque mesmo que tudo volte amanhã, beleza, maravilha. Enquanto não descobrirem a vacina do corona, quando é que você vai num show com 5 mil pessoas? Entendeu? Que hora que você vai no teatro, mil pessoas, vê um cara? É esquisito, vão ser as últimas coisas a voltar, cinema, teatro, shows, essas apresentações, as pessoas ficam aí, na China reabriram o cinema, não foi ninguém, ninguém foi ver, lógico, porque a pessoa morre de medo de pegar de novo, de pegar a doença, de voltar a pandemia. É, até mesmo porque é um baque econômico essa pandemia e os próprios cinemas, teatros, casas de shows, não sabem como é que vão sobreviver. Então, na verdade, a questão da monetização que eu estou falando com você é até mesmo isso, a gente não sabe até onde isso vai. Vai longe a questão do isolamento social, desse ápice que está rolando no Brasil, mas mesmo depois que pouco a pouco a gente vai retomando a rotina, isso é uma coisa que vai durar ano aí. Então, e eu acho que o digital, o Instagram, o Facebook, o YouTube, já eram, já eram um suporte de conteúdo. Agora, por exemplo, o Instagram, essas lives, elas, é um caminho sem volta. Então, eu acho que realmente é daqui, é para frente, a gente tem que pensar nesse passo da questão da monetização sem achar que a gente vai ficar milionário por conta da pandemia. Mas eu sei que tem essa inversão de valores também, né, Ofado? É, totalmente. A gente lá no Porta está conseguindo manter as pessoas. A gente, em alguns programas, a gente consegue, quem está trabalhando efetivamente, a gente conseguir pagar o salário cheio e quem não está trabalhando, a gente conseguir pagar meio mês. Enfim, porque no fim das contas, as grandes, o Porta dos Fundos nem é exatamente uma grande empresa nesse sentido. Porque a gente tem 50, 60 funcionários. Mas uma empresa que tenha 2 mil funcionários, essa empresa também precisa se manter. Como é que ela consegue? A gente vai entendendo todos os lados. Claro que o desespero das pessoas de não receberem é muito grande. Por isso que é tão importante o governo pensar medidas públicas para conseguir fazer com que as pessoas fiquem em casa, com que as pessoas tenham algum tipo de renda. Tudo isso, né? Agora, olha só, essas lives que você vem fazendo não vai acabar com a munição para o Que História é Essa, poxa, não, né? Não, não vai nem um pouco. A gente até, esse é um programa, o mais prejudicado da minha vida nessa quarentena é o Que História é Essa. A gente parou de gravar, lógico, mas mesmo quando for retomar as gravações, que a gente não sabe exatamente quando, não vai poder ter plateia. E aí? E aí o programa meio depende disso, depende da plateia, das histórias da plateia. Como é que a gente faz? Porque assim, tudo bem sentar eu e três amigos ali, famosos, contando as suas histórias no distanciamento social permitido, mas não é a mesma coisa. A alma do programa é ouvir a história de todo mundo. É todo mundo em volta da fogueira, né? É todo mundo ouvindo e entendendo aquele, aquelas histórias onde todo mundo tem a possibilidade de contar a sua, de ter uma boa história contada. Então, esse é o programa que ainda está muito em aberto. A gente conseguiu gravar quatro programas inéditos esse ano, que foram ao ar, e aí veio a pandemia. A gente fez uns programas temáticos, juntando histórias de outros programas para conseguir fazer amor e sexo, trabalho, viagem, família, e lançar. E o programa super funciona. Mas agora, em junho, não tem mais. Não dá mais para espremer essa laranja. E aí? Então, a gente fica muito na dúvida. A gente até sexta-feira agora temos uma reunião para tentar falar sobre isso, porque às vezes, tentando consertar, a gente pode fazer uma emenda pior que o soneto. Porque, por exemplo, o papo de segunda. Está todo mundo em sua casa e eu vou para o estúdio. Está funcionando. Está dando certo. O programa continua com a mesma essência. Todo mundo dando opinião. É claro que a gente não está presente um com o outro ali. Faz diferença. Mas a gente consegue manter o papo de segunda na mesma essência. O que história é essa? Com todo mundo em casa, falando. Perde-se muito, assim. Porque a graça das histórias também, não é só a pessoa contando histórias. São as interferências. São as risadas da plateia. São as minhas piadas. E quando a gente está falando, aí você fala e eu falo junto. Não deu para ouvir o que você falou. Aí fico eu. O que é? Você como é que foi? Não, é que você falou. Ah, é. Eu disse. E aí, isso é ruim. Isso quebra a dinâmica da história. Quebra a dinâmica do programa. Então, a gente até sexta-feira agora tem mais uma reunião de criação para pensar o que a gente pode fazer com esse programa. Se dá sequência a ele ou espera. Porque, de repente, é isso. Vamos esperar passar e ano que vem a gente retoma. Porque é um programa que deu muito certo. Funcionou demais. O programa ganhou prêmio. Ganhou a PCA. Ganhou a PCA, né? Muito legal. É maravilhoso. O público comprou esse programa. A imprensa também. Os críticos falaram super bem. Eu fiquei muito feliz. Porque eu encontrei um caminho que eu fiquei satisfeito. E que as pessoas falam. Caramba, eu adoro as histórias. São muito legais e tal. Então, assim, o que fazer? Não adianta por uma ânsia de querer fazer o programa continuar. Que eu acho válido e justo e bacana do GNT querer continuar fazendo. Mas também torcer ele tanto para ele virar uma outra coisa. Ô, Fábio, você disse aí que vai gravar toda segunda-feira o Papo de Segunda. Você é o único que vai para o estúdio. Eu tenho ido algumas vezes para o estúdio gravar também. Tem todo um protocolo de segurança. Enfim, tanto da produtora quanto o meu. Mas eu tenho a sensação, toda vez que eu volto para casa, eu acho que eu estou com febre. Como é que você volta para casa? Não, eu volto tranquilo. A Globo ali está tão... Como eles estão funcionando por conta do jornalismo muito, né? Eles estão diariamente lá, jornal o tempo todo e Globo News e tal. Então, a Globo é muito esterilizada nesse sentido. Então, eu tenho... Lógico, eu vou com máscara, eu tenho álcool gel na mão. Eu já tiro a roupa toda e boto para lavar. Lavo mão, rosto, já tomo banho. Então, eu faço tudo aquilo que tenho que fazer mesmo. Mesmo chegando lá, tem pouquíssima gente no estúdio. Todos de máscara, álcool gel para mim ali. Então, eu não fico tão nessa ânsia nesse caso. Eu fico mais assim quando eu vou ao mercado. Mas de cabeça, eu não estou nem falando por conta de falta de... Lógico, lógico. Eu fico mais assim quando eu vou ao mercado. Porque daí eu estou andando na rua e aí eu pego o tomate. Eu falo, meu Deus, sabe quem que pegou esse tomate antes? Eu lavo tudo em casa. Eu fico pensando, meu Deus. Aí eu pego o álcool gel para lavar a mão. Eu falo, mas daí eu passo o álcool gel no pote de álcool gel. Para não contaminar o próprio álcool gel. Exatamente. Você sabe que outro dia uma amiga minha estava contando... Olha só, se toma cuidado, se não vai... Porque eu tenho ido ao supermercado também de 10 em 10 dias. Vou na paura, mas vou. E outro dia, conversando com uma amiga minha, ela falou... Mas você sabe que no supermercado ficam umas nuvens de coronavírus. Tem umas nuvens que vão... Meu Deus do céu! Que medo, que medo! Aí a última vez que eu fui no supermercado, eu fiquei olhando assim... Onde é que está a nuvem? Aí eu quase briguei no corredor, né? Porque eu vou no supermercado, tem um corredor bem espremidinho. Aí o cara está repondo. Aí o outro... Eu falei, pode chegar para um canto? Aí o cara faz assim. Eu falei, não chega para um canto, cara. Eu não quero... As pessoas não têm noção que eu não quero... É, não, é muito... Perde boto, vindo daí. Por isso que a gente tem que ficar em casa quem pode. Porque sair de casa, o seu risco já começou. Já valendo. Fica no elevador. Eu tenho usado só escada agora. Porque fica no elevador. Elevador é um dos espaços de maior contaminação. Então, a máscara... O que eu fico feliz é que as pessoas estão usando máscara. 90% das pessoas na rua estão de máscara. Pode ser que não estejam usando certo. Pode ser que estejam meio torto. Mas estão usando máscara. Isso é bom. Enfim, a gente tem que se precaver. Tem que ficar... Mas eu fico, sim, o tempo todo achando que... Você se sente meio radioativo, né? É, é. Gente, outro dia eu estava conversando com o Cacá Diegues. E ele falou, eu fico me sentindo, assim, condenado à pena de morte. A qualquer momento vai chegar... Ainda mais ele que é grupo de risco, né? É, exatamente. Fábio, vem cá. Além disso, além de todo esse conteúdo que você está disponibilizando no seu Instagram, com as lives, no Instagram do Porta dos Fundos, tem o Papo de Segunda. Tem também a segunda temporada de Homens, né? Homens! Está disponível. Está disponível na Amazon Prime Video. A primeira e a segunda temporada, para quem nunca assistiu, já assiste. Tem muita gente fazendo maratona. Parece que as pessoas descobriram essa série agora na segunda temporada. Tem muito mais gente comentando sobre ela. Mas, de fato, está todo mundo em casa consumindo streaming, TV. E passa no Comet Central também. Toda terça-feira, 10 da noite, tem episódio novo no Comet Central. É uma série muito divertida. Eu gosto muito de fazer e de assistir. Sou eu, o Rafael Portugal faz o meu pênis. Só para vocês entenderem o nível de comédia que é. O Gabriel Godói, o Gabriel Luchá, o Rafael Logan. Um elenco muito divertido. Falando sobre a cabeça torta desse homem de 2020. Esse homem que não está sabendo lidar com as transformações. A brincadeira é homens. Os tempos mudaram, eles ainda não. Então, é sobre isso que eu queria comentar, conversar com a série. Mas, mais do que... Eu sempre digo, não é uma lacromédia. Não quero ficar lacrando. Eu quero ser engraçado. Eu quero que as pessoas dêem risada. É isso que tem acontecido. Mas, se eu puder, numa outra camada, também falar sobre machismo. Também falar sobre masculinidade tóxica. Por que não? Então, é disso que a gente fala. Então, a série está muito divertida. Esses amigos, são quatro amigos. E um deles, que é o meu personagem, fala para eles... Olha, na primeira temporada, eu estou brocha. E o médico falou que o problema não é físico, é na minha cabeça. Eu preciso que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo. E, partindo desse problema, eles vão se descobrindo machistas. E se percebendo nessa sociedade. Então, está na segunda temporada. Quem não assistiu, vai lá na Amazon Prime ou no Comet Central. Toda terça, 10 horas. E uma das novidades dessa segunda temporada de homens, que eu achei muito bacana, são quatro protagonistas. Mas foi que vocês trouxeram também olhares femininos, né? Tanto na tela, que está impresso lá na tela. Mas também como tem uma roteirista, que eu não sei o nome dela. Mas que escreveu, por exemplo, o episódio que aborda o aborto. Como é que vocês pensaram também de trazer as mulheres para estar junto na série? Você vê, quando eu fui criar essa série, é uma série homens, com quatro homens protagonistas. Para falar da cabeça masculina, do mundo do homem. Então, o que a minha cabeça pensou? É lógico que eu só quero homens trabalhando nessa série. Porque só os homens entendem os homens. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que isso é uma besteira absoluta. A gente se descobre machista em todos os lugares e até em coisas que eu penso. Parece óbvio, eu quero falar sobre homens, eu vou chamar o homem para escrever. Quando, na verdade, as mulheres não são alienígenas. Elas entendem muito mais de homens até do que os homens. Porque elas estão vendo de fora isso tudo acontecer. Então, a gente já tinha a Cris Wersen escrevendo na primeira temporada. Eram três roteiristas, era eu, Daniel Nascimento, Guilherme Tomé e a Cris Wersen. E nessa temporada, a gente trouxe a Júlia Nararipe, mais uma mulher. E a Maíra de Grande para fazer uma assistência de roteiro também. Então, a gente trouxe mulheres para a direção. O Johnny Araújo é o diretor. A gente trouxe a Gigi Soares para fazer uma co-direção com ele. As editoras todas são mulheres. Então, é interessante ver como a gente tem que ficar abrindo a cabeça e se percebendo o tempo todo. Então, foi um acréscimo de mão de obra feminina fundamental para a série aprofundar, para a série ter um outro olhar. Então, o episódio que trata de aborto, as duas meninas, Juliana Nararipe e a Cris Wersen, que escreveram, porque uma coisa assustadora é... O homem já ouviu falar de aborto. Toda mulher ou já abortou ou conhece alguém que abortou ou já ajudou uma mulher no processo de aborto. E isso é muito louco. Na cabeça do homem, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a gente falou, lógico, esse episódio precisa ser escrito pelas mulheres, porque vocês têm uma visão completamente dentro da situação que nós homens olhamos de fora. É claro que eu sou o roteirista final da série. Várias vezes eu falava para elas, mas isso pode ser muito óbvio para vocês, mulheres. Mas para nós homens não é. Então, eu também tentava botar um olhar de fora nesse caso do homem para falar que isso precisa ser mais esmiuçado. A gente precisa abordar a ignorância do fato. A gente precisa abordar os preconceitos que se tem. Porque eu não quero falar sobre se aborto é legal ou não é legal. Quero falar que aborto acontece no Brasil e como é que ele acontece. E é nisso que a gente entrou. Então, essa segunda temporada teve esse avanço, inclusive, na nossa cabeça machista dos homens da série. Mas a série, a gente fala isso e está falando super sério. Mas, mais uma vez, é uma comédia. As pessoas se divertem. Os homens assistem porque se identificam. As mulheres assistem porque elas querem entender essa cabeça do homem. E é muito legal ver o número de mulheres que falam para mim. Fábio, adorei a série. Botei meu irmão para ver. Botei meu marido para assistir meu namorado. Eles precisam entender isso. Porque a gente está falando de machismo, mas de um outro jeito. Porque quando a gente fala assim, Se você perguntar para o homem, você é machista? O cara fala, não, claro que não. Eu não bato em mulher. Eu não assedio mulher. Aí você fala, lógico que não. Porque você não é um criminoso. Você não está no último estágio do machismo. Mas quando a gente fala de machismo, a gente está falando de voltar lá para trás, naqueles pequenos comentários que os homens fazem. Naquelas pequenas atitudes que a gente tem e que a gente nem se dá conta. Porque às vezes o homem nem acha que é machismo, acha que inclusive é elogio. Acha que inclusive eu falar assim, Nossa, essa live está linda com você aí agora. Na cabeça do homem isso é um elogio. Ele não percebe que eu estou olhando para a mulher como um objeto, como um pedaço de carne, como uma função apenas para agradar ao homem. Nem passa. Então se a gente consegue na série apontar essas pequenas coisas de forma cômica, abordando isso, não como vou te passar uma lição de moral, mas um... Já se deu conta que isso acontece? Os homens podem rir e pensar junto. E é isso que eu quero que aconteça. É a história do machismo estrutural, né? E as mulheres também. Eu me vejo fazendo prato para o meu filho. Sabe essa situação? Lógico, totalmente. O machismo é tão perfeito na sua maldade que ele consegue fazer com que a mulher, que é a maior prejudicada disso tudo, seja machista. Não é louco? A gente é aquilo que machuca a gente. Então ele é tão perverso que ele consegue fazer com que você, mulher, seja machista. Você faz o trabalho para o homem. Então por isso que o machismo precisa ser... Precisa ser combatido. Porque ele faz mal para todo mundo. O que eu também quis fazer é lógico que ele faz muito mal à mulher e a mulher é que sofre realmente, inclusive fisicamente com isso. Mas se o homem entender que ele também sofre, no momento que o homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem não pode abraçar um amigo, o homem tem que estar pronto sexualmente para o tempo todo, para tudo, ele tem que ser machista. E isso prejudica muito o corpo, a cabeça, o jeito dele de ser, a pressão que isso coloca nele. Se o homem entende que isso faz mal para ele, talvez ele possa ser um aliado mais firme nessa luta com as mulheres. A gente está falando de, no início ali, de revolução digital, falando de revolução comportamental. E o Porta também, você, desde que você faz os seus stand-ups e tal, e que está no Porta, sei lá, desde 2012, o Porta começou em 2012, não foi? Foi em 2012. O que é essa olhadinha? É porque minha mulher está dançando aqui. Ela fica me desconcentrando. Ela fica dançando na minha frente quando eu faço reunião. E vem cá. Bom, vamos voltar para isso. Mas e essa rede aí? Você é o cara que gosta? Gosta da rede? Eu gosto da rede. Não usava quase nunca a minha rede. Agora tenho usado a minha rede. É tão gostoso, gente. Quando eu consegui comprar a minha casa, eu falei, eu vou ter uma rede em casa para ficar de bobeira, sem fazer nada. Ficar de bobeira, eu não prometo, mas trabalhar na rede, eu tenho conseguido. Então, eu estava falando dessa revolução digital, comportamental, que você vem acompanhando na sua carreira de comediante e tal, e comporta também. E principalmente essa revolução comportamental, da história da atualização da piada. Isso é... Eu acho que é um exercício para você que deve ser muito interessante, né? Tipo, piadas que você fazia, que você não faz mais. Existem essas piadas? Elas têm umas piadas que caíram de moda? Totalmente. Ainda bem, inclusive, evoluímos, né? A sociedade está evoluindo como um todo e os comediantes, por estarem inseridos nessa sociedade, evoluem junto. Pelo menos, eu espero que evoluam. Eu acho que o artista ele tem uma função boa na sociedade que é olhar e tentar assimilar o que está por vir. O artista tem que... Uma antena, né? É, uma antena para sacar o que nem o público ainda sacou. O público não sabe o que quer assistir. Então, o artista, ele precisa estar muito atento para o futuro, olhando para frente. Por isso que eu não gosto de olhar para as piadas lá de trás no sentido de ah, mas é porque lá atrás faziam essa piada quem defende, assim. Eu falo assim, mas se ela já foi feita, qual é a graça de fazê-la de novo? Vamos fazer a que não foi feita. Vamos buscar a novidade. Vamos conseguir... Quer falar de racismo? Vamos falar de racismo. Vamos falar de um jeito que ainda não foi falado? Vamos fazer aquela piada que ainda não foi dita. Isso é que me interessa. Foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu fui escrever Homens, por exemplo. Eu olhei e pensei... Eu localizei que feminismo, me too, assédio, mulheres buscando a igualdade... Opa, está todo mundo falando disso. Realmente, esse assunto é importantíssimo. Mas e o papel dos homens? O que eu, homem hétero, posso fazer por isso? Opa, será que dá para abordar o feminismo e o machismo através do olhar do homem? Pronto. Foi por aí que eu fui o lugar que não estava sendo utilizado e eu peguei. A mesma coisa com que história é essa. Talk show. Começou uma febre de talk show. Todo mundo tinha talk show. Eu, inclusive, tinha um talk show. Todo mundo fazendo o mesmo talk show. No fim das contas, os mesmos convidados falando as mesmas coisas, os mesmos estilos. E aí, daqui a pouco, quando eu fui parar, quando eu pedi para parar de fazer, eu falei... Mas o que será como é que eu vou na contramão dessa corrente? Como é que eu continuo fazendo talk show porque eu gosto de receber gente, conversar e tal, mas como é que eu faço aquilo que não é o que está sendo feito já? Como é que eu não pego o rabo desse cometa e eu não sou o cometa? E foi aí que eu falei, poxa, as histórias estão sumindo. As pessoas não estão mais contando histórias. No fim das contas, o talk show, o filé mignon dele são as histórias. Então, como é que eu faço uma coisa só com as histórias? Então, é isso. Eu tento, como artista, estar sempre me adiantando. O que não foi feito ainda? De que forma não se falou sobre isso? E é isso que me interessa. É essa vontade que eu tenho. Então, acho que a sociedade está mudando e mudou. Espero eu também estar mudando e vejo que mudei muito de quem eu era para quem eu sou e fico olhando para frente, sempre tentando pensar como é que eu consigo dar o twist, como é que eu consigo dar a volta, como é que eu consigo falar sobre o mesmo assunto, só que de forma diferente. Eu acho que é essa que tem que ser a preocupação e fazer. O Fábio, a comédia, ela é um ato político, né? Essa é uma forma que você se posiciona também, politicamente? Também, eu acho que quando eu dou minha opinião de qualquer jeito, de qualquer forma, eu estou me posicionando. Lá no Porta dos Fundos a gente se posiciona muito claramente, sem medo de tomar as porradas contrárias, porque a gente acredita muito naquilo. Se você defende aquilo que você acredita, você já está no caminho certo. Mas sempre tentando olhar ao redor, sempre tentando se colocar um pouco na posição do outro, sempre tentando entender como que a gente pode furar a nossa própria bolha, como que a gente pode dar voz a determinados assuntos e pessoas que não têm a possibilidade de ter voz. Então, fazer comédia também é se posicionar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas perguntam do limite do humor, que virou uma pergunta meio recorrente, como se houvesse limite para ficção científica, como se houvesse limite para o drama, para a poesia, para o suspense. Existe a liberdade de expressão e ponto. Então, você pode fazer um... Eu gosto muito de uma definição que eu vi, porque a gente tem a clássica do Chicanismo que o humor são dois, ou é engraçado ou não é. Ponto. Tem o sem graça e o com graça. Mas também tem aquele tipo de humor que te faz lembrar de determinados assuntos e o tipo de humor que te faz esquecer, que também é válido. No meio da pandemia, a gente passando por esse mundo de coisa, às vezes a gente só quer esquecer. Às vezes a gente só quer ouvir uma piada boba mesmo, mas falar, nossa, que ótimo, passei uma hora me divertindo. E às vezes a gente quer falar sobre machismo, quer falar sobre racismo, e a gente faz a piada e aprofunda e entra nesse lugar. Mas uma coisa que eu acho muito legal que você faz, o porta faz, é porque a piada de você está sempre em cima do opressor e nunca do oprimido. E isso também é uma sacada muito maneira. É, a gente entendeu que rir de quem sofre não tem graça. Você compactua com o sofrimento, você compactua com a dor, você compactua com quem está gerando isso. E, mais uma vez, não é querer ser lacrador, é perceber que dá para ser engraçado incluindo quem sofre e não rindo da cara. Eu acho que dá para fazer piada com tudo, com todos os assuntos. Mas as pessoas falam assim, mas você vai fazer piada com o cadeirante, ou é lógico, eu acho que a gente tem que incluir o cadeirante. Eu não vou humilhar o cadeirante. Eu não vou rir do problema, da questão, da deficiência, da doença, do que o acometeu, da situação trágica que o levou àquela situação. Eu não estou rindo disso. Mas rir das situações que os cadeirantes passam no dia a dia, eu acho que eles querem isso. As pessoas querem ser incluídas. Elas não querem ser excluídas. Se você fala assim, eu não vou fazer piada com o cadeirante, tadinho dele, coitadinho. Eu acho que a pior coisa que você pode falar do cadeirante é tadinho. Se você fala, eu tenho pena de você, ele dá um tapa na tua cara e fala, não precisa ter pena não, porque eu estou vivendo a vida, eu estou fazendo as minhas coisas aqui. Porque ele não quer ser humilhado, ele quer participar da piada. Então, por exemplo, em homens, eu fiz questão de um dos personagens ser cadeirante. E ele ri daquilo, ou ele fala das dificuldades que é aquilo, mas em nenhum momento a gente está rindo do sofrimento dele. A gente está rindo do dia a dia dele, da ignorância com que as pessoas tratam aquilo. Lá no Que História É Essa, por exemplo, foi um campeão paralímpico, inclusive, de tênis de mesa, e ele contou uma história muito divertida, que ele estava passando no raio-x do aeroporto, o cara foi revisitar ele e ele não tem controle sobre a ereção dele. E o cara foi tatear o corpo e achou que ele tinha uma arma e não era, ele teve uma ereção. Só como ele não sentia, ele também não estava entendendo o que o homem estava sentindo. E o homem chamou a segurança, o homem foi chamar... Pô, essa história é muito engraçada, essa história é muito divertida. É a história de um cadeirante falando de uma coisa que aconteceu com ele que o cara foi revisitar ele e ele não sentia da cintura para baixo. É triste? Não, é divertido, porque ele está rindo junto com a gente, porque ele está incluído nessa história. Então é isso que eu sinto lá no Porta. A gente faz piada com tudo. A gente tem uma série chamada Viral, que é sobre HIV, a gente faz um monte de piada sobre racismo, a gente já fez piada com religião, piada com todas as religiões também. Muita gente fala quero ver fazer piada com o muçulmano. Fazemos, temos uma série de piadas. Eu já fiz um terrorista muçulmano gay e não deu problema, só para vocês entenderem. Fazer uma piada com ateu, fazer uma piada com machismo, rimos de... Em homens, por exemplo, tem mulher machista. A gente coloca o personagem de uma mulher machista. Claro, porque a gente está rindo de todo mundo, a gente está rindo da ignorância, a gente inclui. Eu gosto de incluir as pessoas. É uma coisa que eu aprendi com uma mestra que eu tenho, que é a Regina Cazé, que festa boa é aquela que mistura todo mundo. Festa que só tem velho é chato, festa que só tem criança é chato, festa que só tem branco é chato. Festa boa é que tem gay, hétero, mulher, homem, preto, branco, índio, criança, velho. Festa boa é a mistura. E piada boa é essa. É a que a gente fala de todo mundo, que mistura todo mundo. Podemos rir, podemos fazer piada com tudo, sim. Eu acredito muito nisso e é isso que eu faço. Brinco com tudo e com todo mundo. Claro que tem assuntos que são mais espinhosos, assuntos que são mais delicados. Tem gente que não gosta que brinque com determinado assunto. Lógico, isso aí não tem... Cada um é cada um. Cada um vê e assiste a piada que quiser. Eu não vou na casa da pessoa, toco a campanha, abro a porta, faço uma piada e vou embora. Eu faço um vídeo, lanço na internet. Quer assistir, assiste. Quem não quiser assistir, não assiste. Não existe sagrado para o humor. Nem o sagrado é sagrado. Quanto mais sagrada uma coisa for, pior é para a sociedade. Quanto mais intocável é um assunto, mais ele vai virando verdade, ele vai virando lei e vai fazendo com que a sociedade obedeça aqueles mandamentos, e eu não estou falando de religião necessariamente, mas faz com que eu tenha que seguir preceitos que não são os que eu acredito. Então, a gente tem que brincar, zombar e rir de tudo até para a democracia se fortalecer, até para as discussões em cima de determinado assunto que não se pode falar sejam feitas. A gente precisa rir do racismo para falar de racismo. Quando fala assim, não vamos falar disso, não se mete com política, não se mete com racismo, não fala disso. Se a gente vai ficando quietinho para isso, isso vai adormecendo e quando desperta, desperta um monstro. Fábio, como é que está o episódio lá do ataque à sede do Porta dos Fundos? Algum desenrolar? Não sabemos nada, nenhum desenrolar, só sabemos de uma pessoa que está foragida na Rússia. Na Rússia. e as investigações estão em curso, em andamento. É muito difícil, no Brasil, as investigações raramente terminam em solução. A gente torce para que isso aconteça, foi um ato terrorista que aconteceu com o Porta dos Fundos, atenta contra a liberdade de expressão, contra a vida, contra a liberdade de imprensa, contra tudo. É muito perigoso que isso aconteça e muito triste que tenha acontecido e o que será que aconteceu, porque o Porta dos Fundos tem especial de Natal, eu escrevi o especial de Natal em 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, onde ganhamos um Emmy de melhor comédia do mundo e todos esses especial de Natal rolou confusão de gente falando gosto, não gosto, mas o que aconteceu especialmente em 2019 para cinco pessoas se sentirem à vontade de jogar duas bombas numa produtora de conteúdo? O que que deu essa liberdade a essas pessoas a tentar fazer isso? Acho que isso que é o mais importante de pensar. eu sempre digo se te ofende mais como católico, como cristão, evangélico, se te ofende mais uma sátira de um vídeo sobre a religião, se isso te ofende mais do que a miséria, do que pastores tirando dinheiro de gente que não tem, de padres pedófilos, de gente passando fome, de mulheres apanhando em casa, de racismo. então, eu sinto lhe dizer, mas a sua religião não é exatamente a que você acredita. O Jesus, esse Jesus legal, boa gente, que dá outra face, o Jesus que impede o apedrejamento, esse Jesus está preocupado com outras questões. Ele não está preocupado com o vídeo do Porta dos Fundos, eu tenho certeza. Esse Jesus, que é o Jesus do amor, ele está preocupado se as pessoas estão passando fome na rua, se os trans estão morrendo. O Brasil é o país que mais mata trans, o Brasil é o país que mais mata polícia, o Brasil é o país que morrem mais de 60 mil pessoas por ano vítimas de homicídio. Quer dizer, é com isso que Jesus está preocupado. Eu acho que se Jesus, esse Jesus voltasse hoje para o Brasil, em três horas ele estava morto. Ele já ia ser, quando ele impedisse o primeiro apedrejamento, apedrejariam ele. Bom, Fábio, queria aproveitar para sugerir para a galera que está assistindo a gente também todos esses conteúdos que você está disponibilizando. E no Viu o Dia do Canal Brasil tem dois filmes dos quais você faz parte do elenco, que são Meu Passado Me Condena e o Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. E eu queria saber do Palestrante. O Fábio tem um filme pronto que é o Palestrante, que ia ser lançado no Circuito Comercial. Você vai continuar esperando para lançar no Circuito Comercial ou, de repente, vai lançar no streaming? Eu, por mim, lançava no streaming. Eu gosto que as pessoas assistam. Eu não me importo aonde esteja, se é no cinema, se é no streaming, se é em casa, onde é. Eu quero que as pessoas deem risada, assistam. O filme está muito divertido. Eu escrevi com a Cláudia Giovão, Marcelo Antunes dirigiu. Sou eu, Dani Calabresa, Paulo Vieira, Otávio Miller, Maria Clara Gueiros, Mia Amelo. É muita gente divertida. Eu faço o par romântico da Dani, a história de um cara que tem uma vida que está dando tudo errado na vida dele. Ele é mandado embora, a mulher dele acaba com ele. E aí ele está indo para assinar a demissão dele, ele está no aeroporto. E quando a gente sai no desembarque do aeroporto, tem em volta e meia um pessoal esperando com uma plaquinha, quando é, sei lá, um motorista esperando alguém para levar para algum evento, com a plaquinha com o nome da pessoa. E aí ele sai no desembarque, a Dani está lá com uma plaquinha com o nome de outra pessoa. E aí ele resolve falar, quer saber, eu vou assumir essa personalidade. Eu sou essa pessoa e ele descobre que é um palestrante motivacional e ele, que é o cara mais deprimido do mundo, o cara mais desanimado, tem que ser um palestrante que motive uma empresa a funcionar melhor. Está muito divertido. A ideia era lançar no final desse ano nos cinemas. Agora, logicamente, a gente não sabe nem mais se cinema vai existir. Então a gente precisa esperar para ter resposta. Mas o palestrante está na manga, está pronto, o filme está muito legal. Eu já assisti, a gente já fez aquelas pesquisas que fazem nos cinemas com audiência, público, e as pessoas aprovaram o filme. Então eu estou bem feliz. Aqueles quilos que você adquiriu lá no Hotel Itaipava, que vocês ficaram, sei lá, duas semanas para rodar o filme, já perdeu? Eu já ganhei muito mais. Eu fui ganhando, ganhando, ganhando. Olha o Rafael Logan passando por aqui, ele que é do... Do Homens. Está aí passando, participando. Olha, estão perguntando se tem trailer. Tem trailer disponível. Tem trailer disponível. Tem trailer disponível. E aí eu ganhei muito. Eu estava no final da gravação de Homens. Quem assiste Homens na segunda temporada vai ver que eu estou cheio, firme. E eu na contramão, olha como eu gosto de estar na contramão, nessa quarentena eu estou emagrecendo. Você acredita nisso? Eu estou emagrecendo, comendo um pouquinho, não estou bebendo e tenho feito exercícios. Olha que maravilha, Fábio. Vem cá, olha só. A gente tem um pouquinho mais, dez minutos ainda de papo. Eu queria aproveitar e falar um pouco de viagem. A gente está falando um monte de cinema, tem viagem. A última vez que eu fui entrevistar o Fábio lá na sede do Porta dos Fundos, ele me falou que ia me convidar para fazer um programa que você faz de viagem sobre a Islândia. E eu esqueci. Mas acabou que não está rolando. Esse de viagem deu uma parada, né? Bom, de viagem para o Porta Fora está rolando. Na internet tem 60 programas já. Quem quiser, entra lá para... Sou eu e Rosana Hermann. A gente apresenta o programa e falamos de viagem. Sempre recebemos convidados anônimos, famosos para falar dos lugares da Dicas. Não só lugares que eu já fui ou a Rosana, mas lugares de um modo geral. O programa... Eu amo viajar. Eu amo a experiência. Eu gosto de viajar porque eu gosto de fazer mala. Para você entender meu nível de gostar de viajar. Gosto. Aí quando chega no hotel você desfaz a mala? Tem essa onda? Não, eu deixo tudo na mala. Deixa tudo na mala. É, eu só vou fazer a baguncinha. E vou deixando a roupa suja toda amontoada num canto para depois só fazer e embrulhar as coisas nas roupas sujas e a polícia quando for ver não vai mexer muito nela. Mas você gosta de fazer mala? Eu gosto de tudo. Viajar para mim abre muito horizonte. Não é só assim. É lógico que também é bom poder passar desapercebido. Eu que estou aqui fazendo para todo lugar que eu vou as pessoas vêm falar e tal. Então estar num lugar onde ninguém te conhece é muito legal. Mas para mim não é essa a minha questão porque eu não me importo muito com isso. Para mim a maior questão é conhecer uma outra cultura. É se virar. É tentar fazer a coisa acontecer. É absorver aquilo ali. Eu gosto das experiências. Eu gosto de viver aquele momento naquele lugar esquisito estranho. Eu gosto de viajar para lugares de todos os tipos. Eu não vou só para Nova York muito legal Paris o máximo. Mas eu fui para Etiópia ficar 10 dias. Eu sou louca para ir. Você foi lá nas igrejas de Lalibella. As igrejas puta Lalibella. Os lugares mais lindos que eu já fui na vida é impressionante. São igrejas que foram escavadas em uma só pedra. O cara estava em cima da pedra e ele falou aqui eu vou construir uma igreja. Ele foi escavando no século 10, 11. Ele foi escavando e construiu uma igreja gigante numa pedra só monolítica. É um negócio deslumbrante. A Etiópia em si eu gostei muito. Não só Lalibella eu fui para o norte também para as montanhas. fui para o sul para as tribos mais antigas que tem. O país é curiosíssimo porque a Etiópia é o único país áfrica que não foi dominado até hoje. Impressionante. Um outro curso horário especial deles para a religião. Exatamente. Eles são religiosos demais. Eles são descendentes diretos dos judeus. Então tem uma série de judeus etíopes. Eles são descendentes de Davi para ser uma noção muito curiosa. Por exemplo sabe Indiana Jones e a Arca Perdida? A Arca Perdida é onde estão os 10 mandamentos. A Arca está na Etiópia. Caramba! A Arca onde estão os 10 mandamentos foi trazida pela Rainha de Sabá para a Etiópia. O Rei Salomão deu para ela e está lá. Você pode ir na igreja se você não ver porque ela fica escondida numa igreja que você vê de longe. É toda uma teoria logicamente. mas tem umas informações muito curiosas da Etiópia. Essa é uma delas por exemplo. Os 10 mandamentos estão na Etiópia quem diria. Bom, agora em fevereiro você falou aí de Lalibela. Eu fui para a Jordânia. Já foi para Petra? Não, não fui. Não fui. A Petra também é nessa onda. Eles esculpiram ali aqueles prédios aqueles templos tudo. É muito louco. Eu também... E você gosta de perrengue de viagem porque viagem também sempre tem um perrengue. Sempre. Tem que ter. na Etiópia eu passei perrengaço. E aí que você pensa assim caramba, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou na minha casa? No conforto do meu lar? Mas no fim das contas são essas as histórias boas para contar. Que ficam, exatamente. Quando dá tudo certo, legal, mas não é tão legal quando dá errado. Quando dá alguma coisa errada é que vai te complicando ali. Você tem que saber se virar, tem que saber ser enganado pelo cara e conseguir dar a volta. essas experiências é que acho que fazem a gente crescer como ser humano, como viajando com a minha mulher, como casal, como é que o casal lida naquele ambiente inóspito, naquele lugar diferente do teu. Você estar fora da sua zona de conforto sempre ajuda muito. A Islândia é um lugar, por exemplo, que eu fiquei encantado, virou para mim um dos três lugares mais lindos que eu já fui na vida. Para mim é incrível. Fiz aquele Ring Road, que é a volta. você fez também que faz a volta na Islândia. E comeu de tudo, comeu tubarão, carne de cabalo, você se atira. Eu me atiro. Você se atira, né? Comida não é problema para mim. Eu gosto de fazer tudo, assim, não só comer, eu vou comer as comidas malucas que tem para comer, mas até as experiências, assim, vamos mergulhar. Você é aquele que tem que ticar tudo, não, né? A pessoa que acorda cedo. Não é para ticar tudo, mas eu gosto de aproveitar. Eu, por exemplo, eu não gosto de viajar assim, três dias num país, três dias no outro, três dias no outro. Eu prefiro, eu fico dez dias na Islândia, dez dias na República Tcheca, pego um carro, rodo a República Tcheca, eu prefiro conhecer o lugar e tal. Mas, por exemplo, eu fui a Chernobyl o ano passado, fui lá para a Ucrânia, e é uma coisa louca, então eu fui lá no meio, botei a roupinha, botei o medidor de radioatividade, fui lá ver o parque de diversão, tudo. Então é uma onda, fui lá na usina, fiquei de frente para o reator que explodiu. Então esse tipo de experiência me toma, me consome. Lá na Islândia você desceu o vulcão? Tem um vulcão que você pega um elevadorzinho e desce? Não desci, não desci. Ah, essa aí também, eu gosto dessa aventura. Eu fui no inverno, não sei se no inverno, pode fazer casinha, tem umas coisas, a Islândia eles falam que tem que ir no inverno e no verão, que são duas Islândias diferentes. É, eu fui em outubro, as estradas estavam quase fechando, mas estavam quase fechando, estava uma história. Outro dia eu vi até um documentário de uns caras, uns surfistas que foram para a Islândia atrás de ondas geladas e surfar com a aurora boreal. É maneiro, cara, eu anotei aqui para te falar. Under the Arctic Sky. Vale dar uma procurada porque é maneiro esse documentário. Ah, vou atrás disso, gostei. Vale a pena. Bom, a gente não vai poder viajar tão cedo, né? Enquanto, um dia eu estava ouvindo o Drauzio Varela falar que enquanto principalmente a gente não descobriu uma vacina, as viagens, até mesmo as pessoas receberem a gente em outros países, né? Ninguém vai, todo mundo te olhar assim atravessado. É, vai ser esquisito mesmo. Não sei, com máscara com certeza, mas como é que vai ficar indo para lugar que ainda por cima você possa correr o risco de não ter um tratamento, né? Você tinha alguma viagem planejada? Qual era o seu próximo destino? Tinha, eu ia para a Escócia agora em maio que é o aniversário de 60 anos da minha mãe e ela tinha planejado uma viagem para a Grã-Bretanha. Ela ia para a Escócia, para a Irlanda, para a Inglaterra e eu ia encontrar ela lá. Ia fazer um curso do Maquis, em Londres, de quatro, cinco dias e aí depois encontrar e ia ficar na Escócia por mais cinco dias conhecer Glasgow e Edimburgo e aí cancelei minha viagem. Sabe qual a primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa quarentena? Eu acho que eu queria ir ao teatro e sair para jantar com a minha mulher depois. ver gente, a experiência do teatro junto com uma galera. É. Agora só, antes da live terminar, como você está fazendo diante de tantas coisas que você está fazendo para comer, dormir e namorar? Essa foi a pergunta lá do início. Não, na verdade, a quarentena está fazendo uma coisa com as pessoas que é a maturidade da auto-organização, de você saber e se eu estou conseguindo botar minhas aulas de inglês em prática, estou fazendo aula de inglês. Ah, não acredito, ainda faz aula de inglês. Ainda faço aula de inglês, estou conseguindo fazer meus exercícios, cuidar da casa direitinho, então eu estou me organizando, eu sou muito organizado, esse meu lado paulistano é bem aflorado, eu sou bem metódicozinho para saber os meus horários e obedecer certinho, então eu tenho conseguido me virar bem nesse sentido. Tenho assistido muito filme antigo, muito filme, assisti já uns 40. Diz aí um bom. Eu assisti, ontem, por exemplo, eu assisti, e filme antigo que eu digo não é de 1287, por exemplo, 1995 é antigo já. Já é antigo. É, eu assisti Cassino, do Martin Scorsese, que eu já tinha visto esses filmes, lógico, todos eles, mas em 95 eu tinha 12 anos. Eu assisti Cassino com a Sharon Stone, está ótima, interessante o filme, longo, mas com o Joe Pest é ótimo, tem uma temática boa de máfia, de Cassino, lógico, de Las Vegas, que eu gosto bastante, tenho acompanhado. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Agora você me lembrou, acabei de assistir, de revir, cara, Scarface, Brian De Palma, está na minha listinha de assistir, falei para a minha mulher, que minha mulher é mais nova que eu, então para ela, então filme de 2000, Gladiador e Antiguidade. De vez em quando eu falo, meu amor, vamos assistir um filme antigo, hoje lá não, mas de 90 para cima. Então de vez em quando eu falo para ela, vamos ver um filme antigo, aí eu boto para a gente assistir Tutsi, assistimos Tutsi outro dia. Aí Scarface está ali separadinho para ver, bonitinho, já está na minha lista, no meu Sky Mais ali. E eu estou numa mega onda de Faroeste. Faroeste, então nem pensou a mulher, nem pensava Faroeste. Mas Os Imperdoáveis é um Faroeste moderno, eu amo Era Uma Vez no Oeste, eu acho um dos meus preferidos. Eu amo, é para mim, é um dos cineastas preferidos também, mas eu assisti há pouco tempo Silverado, maneiro. Eu também, eu assisti Silverado no Netflix, não é? Exatamente, e Os Brutos também amam, Os Brutos também amam. Esse você não quer assistir não. Vale, vale rever também. E um que eu não sei se você viu, mas que vale nada a ver, mais recente, contágio do Steven Sovodenberg. Vi, 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 assisti. Que é mais assustador, né? É, porque parece a nossa vida hoje, né? É impressionante, é impressionante. É, é um objetivo. Fabio, cara, muito obrigada, que uma hora de conversa a alto nível, eu estava esperando muito por isso, maior saudade de você. Pois é. Muito parabéns, cara, porque você está, cara, solando e arrebentando muito. É um prazer todo dia, quando eu recebo aquela notificação, e eu vou, por mais que eu não acompanhe inteiro, eu estou lá. Para ver as lives. mando para ver as lives. Obrigado, de verdade. Adorei, muito obrigada, então. Obrigado vocês. Agora, para quê? Para outra live? Não, agora tem uma reunião. Hoje, Antônio Calone, lançando um livro novo, e João Kleber, e amanhã, sexta-feira, é Lília Cabral, e Vanessa Camargo. Ah, já fiz a Lília, mó papo maneiro. Sábado e domingo tem, não? Sábado e domingo, não. Tem domingo, três da tarde, o que história é essa vovó? Eu conversando com vovó de todo o Brasil, e famosa também, já falei com a Rita Lee, com o Gilberto Gil, com o Cíntio Neymar Gal, Vera, agora vou falar, ai, não esqueci quem é esse domingo, mas são gente sempre boa, e com a minha avó também, que eu bato papo com ela. Que maravilha, então, sábado é um dia glorioso para você, né, porque não tem nada, não tem nada. Nem me falha, nem me falha. como é que é aquela foto que você faz? Eu quero. Ah, é assim, meio rosto meu, meio rosto seu. Peraí, mas eu nunca fiz isso, tem que tirar o meu nariz. Não. Não, não, só prossegui o rosto, para ficar meio do mesmo tamanho do meu. E agora? Não, não tá. Mais para trás, para ficar do tamanho do seu, ó. Mas abaixa um pouco. Peraí, como é que faz? Dirija aí, assim? Assim, fica aí. Não, gente. É que você tá mexendo. Peraí, eu vou parar, então, eu vou ficar parada e você que vai se encaixar em mim. Tá bom. Fica parada, mas tem que encaixar meio rosto, não pode ser o seu rosto inteiro. Assim? Mas aí só tá seu queixo sumindo. Então tem que ser assim. Ah, assim, assim é bom, assim é bom. Como é? Aí você tem. Beijo, 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 obrigada. Tchau, tchau. tchau.